A mais bela maneira de expressar Da estação primeira de Mangueira É nosso eterno mestre, Chamelão! Meu samba tem muita xé, Quer ver vem dizer no pé, Escute o som do tantã, Tem samba até de manhã, Pra curar o desamor, E a tristeza afastar, Você que nunca sambou, Se liga tem que sambar, Meu samba é de arirê, Quem samba não quer parar, Na hora do vamos ver, Meu samba é muito adorar, Tem um tom de resolver, Deixa tudo no lugar, Você que nunca sambou, Se liga tem que sambar, Vem! Vem! Meu fô, Canta meu fô, Vem! 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 Eu disse, eu disse, vende, eu vou cantar Vende, meu salvo é assim Amor, você pode provar Mas destruir Vende, meu salvo é assim 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 Vende, meu salvo é assim